Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas que você está vendo esse vídeo. Aqui é o professor Marcelo Lasnou e hoje a gente vai ver um pouco sobre relações ecológicas. Vamos lá? O que são relações ecológicas? São interações entre seres vivos, podendo eles serem da mesma espécie e a relação, então, é chamada de intra-específica ou de espécies diferentes, aí, então, a relação é chamada de inter-específica. Independente se é da mesma espécie ou não, essas relações ainda se dividem em harmônicas e desarmônicas. Como assim? São harmônicas quando ninguém perde e desarmônicas quando alguém perde. Independente, como eu disse, se são ou não são da mesma espécie. De modo que a gente acaba dividindo as relações ecológicas em quatro grupos. Primeiro grupo, relações intra-específicas harmônicas. São duas, colônia e sociedade. Vamos acompanhar a comparação aqui das duas. Olha só. Na relação dita colônia, o que acontece, pessoal? Há um benefício de todos e na sociedade também. Mas aí vem a grande diferença entre elas. A colônia e os indivíduos são unidos fisicamente, está vendo? Enquanto que na sociedade não são unidos fisicamente. A divisão de trabalho na colônia às vezes acontece e na sociedade sempre acontece. Bons exemplos de colônias, organismos coloniais são as bactérias, os corais e as caravelas. E as abelhas e outros insetos são bons representantes de animais sociais. Aqui vocês estão vendo uma caravela que na verdade é uma colônia. Cada tentáculo desse aqui é um indivíduo e o flutuador é outro. Você vê que é uma colônia por quê? Porque eles estão unidos fisicamente. Já os cupins são formadores do que a gente chama de sociedade. Você vê que eles são separados fisicamente, mas eles têm uma clara divisão de trabalho que inclui funções sexuais, funções de defesa e as funções braçais do grupo. Muito bem. Relações interespecíficas também podem ser desarmônicas. Alguém pede. São duas. Competição quando há disputa de recursos. Recursos estão limitantes no meio ambiente, como água, espaço, comida ou até mesmo parceiros sexuais. E uma outra relação que é intraespecífica, desarmônica, é o canibalismo. Consiste em quê? Ingestão total ou parcial de indivíduos da mesma espécie. Aqui vocês estão vendo, por exemplo, essa mancha de sangue debaixo desse urso polar. É outro urso polar, ou era outro urso polar. Aqui vocês estão vendo uma prática de canibalismo. E aqui duas víboras do gabão brigando, porque exibem uma relação de competição interespecífica. São dois machos que estão em disputa territorial, porque o território aqui significa reprodução. Gente, relações interespecíficas são aquelas que acontecem entre indivíduos de espécies diferentes. As harmônicas, ninguém pode perder, são as seguintes. Primeiro é mutualismo. Relação que eu botei um mais, outro mais, é para dizer o quê? Uma espécie ganha e a outra também. As duas espécies são beneficiadas, mas a relação entre os indivíduos é uma relação permanente ou obrigatória. Essa mancha que vocês estão vendo sobre a pedra, a gente chama líquen, um indicador de qualidade de ar, de boa qualidade do ar. E o líquen, na verdade, ele é um fungo que tem uma associação, ele tem um parceiro com ele, que é uma cianobactéria ou uma clorófita. Esse parceiro, independente de se cianobactéria ou clorófita, é um organismo fotossintetizante que faz, então, comida para eles e para o fungo, que protege a alga, protege a cianobactéria e ainda garante a hidratação. As duas espécies ganham, essa relação é permanente. A relação se chama mutualismo. Outra relação interespecífica harmônica é a protocooperação ou tão somente chamada de cooperação. A relação é mais e mais, os dois ganham mais, agora não é obrigatório. Você vê que aqui o camarão limpador está limpando a boca da moreia, sem que a moreia devore, obviamente, o camarão. Mas o camarão está se alimentando e a moreia está se aliviando de parasitas ou restos alimentares de sua boca. Essa relação de limpeza que se repete aqui entre o passarinho e o nosso amigo aqui é também uma relação do tipo protocooperação. Terceira relação interespecífica harmônica é o comensalismo, relação mais zero. O que quer dizer isso? É uma relação unilateral, ou seja, um ganha e o outro é neutro na relação. São casos específicos e alguns mais genéricos, alguns mais interessantes, como inquilinismo, uma espécie aloja a outra sem benefício para essa alojadora. E epifetismo, que é essa relação de uma aloja a outra, mas com o intuito de... Bom, aqui ocorre essencialmente entre plantas. E o que essa hiena está fazendo no meio da foto? A hiena é um animal que se alimenta de resto de outros animais. Você veja bem, leopados e leões se alimentam e deixam carcaças, abandonam carcaças porque já se alimentaram. Para eles tanto faz se a hiena vai vir depois ou não, mas a hiena é comensal nessa relação. Por quê? Porque ela se alimenta dos restos da outra espécie. Aqui vocês estão vendo o epifetismo que eu estava falando. Epifetismo quer dizer uma planta vive sobre a outra. Está vendo? Bromélias são plantas epífitas vivendo aqui sobre outra, sem causar dano para essa outra, porque epifetismo é relação harmônica. Isso também acontece com outras plantas, como samambás e como orquídeas. São exemplos de plantas epífitas. E por fim, relações chamadas interespecíficas desarmônicas. Alguém sai perdendo. É o caso do predatismo, relação mais menos. O predador ganha porque devora o outro e esse outro é dito presa, que perde, obviamente. Predatismo é uma relação mais menos, é uma relação desarmônica. Aqui vocês estão vendo estrelas do mar se alimentando de esponja. É um predatismo também. Aqui outra relação, parasitismo, também mais menos, mas é uma relação exploratória. Você vê que isso aqui é uma cobra, mas tem um carrapato aqui. O carrapato está sugando o tecido da cobra. Isso se chama parasitismo, relação exploratória. Competição. Competição também pode acontecer entre indivíduos e espécies diferentes. Veja bem os sinais da competição. Menos menos, dois perdem. Um perde mais que o outro, mas os dois saem perdendo. Porque, afinal de contas, nenhuma das espécies exerce, vamos dizer assim, o poder total sobre o recurso que eles estão em disputa. Até porque esse recurso está em disputa. Aqui vocês estão vendo na foto. Aqui hiena e abutres atrás de uma carcaça. Uma carcaça que, num primeiro momento, eu comentei, poderia ter sido restos de leões ou de leopardos. Num primeiro momento a hiena estava sozinha. Agora tem abutre. Agora tem competição, competição em interesse específica. Há mensalismo. É uma relação que, ora, parece uma relação mais menos. Ora, parece uma relação neutra e negativa para outra espécie. O que acontece é que uma espécie solta substâncias químicas no meio ambiente que acaba inibindo outra espécie. Inclusive matando essa outra espécie, muitas das vezes. Essa foto aérea da Califórnia, todo esse mar vermelho, chamado de maré vermelha, são algas microscópicas, mas tão abundantes que conseguem mascarar a cor da água, intoxicando as espécies que ocorrem na região. Essa relação é chamada de amensalismo. A espécie que solta a substância química inibidora é chamada de amensal. Como eu disse, às vezes ela parece zero menos, como no caso. Essas algas proliferem e acabam eliminando quase tudo o que tem na frente. Agora, em vez de quando não, por exemplo, você tem algumas espécies que eliminam potenciais competidores. É o que acontece, por exemplo, com pinheiros e com eucaliptos, que intoxicam o solo. E aí tiram, de alguma maneira, uma vantagem, porque evitam competidores potenciais por recursos que estão disponíveis no solo, como água e sais minerais. E, para terminar, uma relação chamada de esclavagismo. Uma espécie escraviza a outra. Você vê que essa formiga está dominando esse grupo de pulgões. A formiga aqui, ela toma conta, literalmente, dos pulgões que se alimentam e liberam seiva pelo ânus. E essa alimentação é usada para... Esse excesso alimentar do pulgão é usado pela formiga, que protege os pulgões. Em compensação, os pulgões não são livres. Seria uma relação muito próxima do que acontece com o homem e a vaca, por exemplo. É uma relação de esclavagismo. Tudo bem, a gente protege, alimenta a vaca, mas ela é livre. É isso aí, meus amigos. Essa foi a aula de relações. Relações. Relações.